Vivo Deixa eu ver se tá tudo certo aqui Será que eu to de MegaGip não ainda? Opa! Oi Vídeo... Não, quer dizer, Oi Live Ah, nem sei né Deixa eu compartilhar a live, né? Porque eu não quero... Eu não quero só Zero pessoas assistindo a live, né? Porque eu não quero... Ah, vou estar de boa Deixa eu abrir o Facebook aqui Abrir o meu... É... Discord Vou botar aqui, ó Barra... Hira, né? Vou botar aqui na Fantasy, né? Porque eu sou top Será que eu boto na Fantasy? Vou botar, vai. Botei na Fantasy Live Domingão do Faustão O que mais? Onde eu boto o Faustão? Será que eu boto no WhatsApp? Não, né? Acho que não, são os amigos ali, né? Tá bom A colega tá divulgando a live pra dois assistir Então, né? Eu faço uma live porque eu... Porque eu não sei Eu vou jogar de Beta mesmo, pode chamar Vem cá, se eu vim jogar com o Nash aí, pô Quita aí, vamo lá Deixa eu chamar esses dois aqui, ó Vou chamar até o Kani K, velho Não, ele tá treinando, acho que tá ali numa sala ali Melhor ele não chamar, não Deve estar treinando Ou, né? Sei lá É, eu vou te estar treinando Vou combinar a Snapdragon do jogo, certo? Aqui, ó Ixi, o Nash tá no limite, velho Eu vou adiar o 85 Isso é o que eu posso fazer, velho? Pera aí Vou entrar no negócio do Warface Vou compartilhar lá no negócio do Warface, na página do Warface no Facebook Warface Vamos procurar aqui, ó Procurar pro Warface Tem umas páginas aqui Tem uma página Preciso do Warface, velho Eu queria umas páginas, sabe? É... Páginas daqui Páginas do Warface 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 Brasil Aqui Acima aqui mesmo Vou mandar lá na live aqui, né? Vou mandar lá na live aqui, né? Só porque eu sou... Deixa eu ver... Quanto vocês estão assistindo? Temos um assistindo Opa! A live é assistida do Brasil, pô Tá ligado? Opa! O OP Tem aquele mapa top da balada O Alison tá de fal Fal? Alisson, 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 Alisson... Ah tá, achei O Goro fez seu jogo de uma forma mais forte do que uma envelha. Seu cara que não gosta de zoar rank, ele tá de padrão. O Goro tomou certeza humilde. Eu tô desapontado com você, Goro. Seu cara que não zoe rank, tá zoando. Desapontado com você. Peguei lá no L. Tem um cara ali, mas vai tomar um 5. Não, não vai brincar não. Tem um sniper na base, acho que é pro do também. Nossa, a gente tem Marcelo como ele vai. Já tá na base. Temos um Krizo no time. Tá na base, vou dar um 5 nele aqui. Um 3, 2, 1 e... Dá cara, dá cara. Ai, errei. Não, errei. Vai morrer todo. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, velho. Tem dois tapetes. Gordela e Sun, dois celulados. Entendeu? É verdade. O cara da base, sou led. Vá cara, vá cara. Vou lá na 2, Zé. Posso que foi no meu pé. É 2. Porque a Kawe é súbita. E eu vou dar uma smaca aqui. Help me, tô sozinho, velho. Help me. Vamos pros caras ali? Dá um, dá um, dá um. Resmocado. Um cara ali, vou almoçar aqui ó, morreu um cara, morreu um cara, ant HS, ah beleza véi, pô mano, ant HS tem rank Ó a base aí! Ah meu fã que eu errei isso, o de cima tá com o hit Sam, o de cima tá com o hit Sam Tá em cima Sam Tá com o hit, tá com o hit Rafa aqui, entendeu Rafa Mano, vou apertar aqui, eu vou abrir meu bluestacks pra entrar no whatsapp e... Não Aqui como eu tô sem celular, sabe? Ai é, tô no 90 FPS, vou cair pra 50 Rafa aí Sério? Rafa, extingue, Sony anti-ignico Vai ficar bomba Tá abrindo um bluestacks, daqui a pouco abre Confio em noção, só isso Tá pronto Parou Aí na frente, vai dar cara aí, não Olha aqui ó Olha aí Olha aí Olha aí Nossa, a base de ATHS é muito chato véi Ai! Tem o spawn Ah Era pra dar um... um esmaga, mas aí o cara... Tocou uma HS véi Era pra dar um esmaga, o cara tocou uma HS véi Eu tô com um ping de... Valeu uma ping véi Melhor ping no Brasil O guarda de trango 9 Ping em 3 véi Quanto que eu tenho ping em 3? Ping em 4 Eu vou fazer um costa aqui, porque eu sou um costeiro, sou um lucker Full hit, mano! Ah não Hahahaha Quadrado Quem quadrado, Solete? Babilonia Babilonia tem sniper end Ih Esse tá full hit Tá no... tá no inferno, hein Ih, meu Eu sou um cara mais vezes do mundo Nossa, aquela galera da súbita, né mano? Caramba Que teleguiada Que teleguiada, mano Caramba, bicho Que teleguiada foi essa, véi Salve mais like Pedro Gabriel Pedro Gabriel Pedro Gabriel Pedro Gabriel Pedro Gabriel Olha ali, perdeu o Gabriel Olha ali, perdeu o Gabriel Luiz Antônio Ai, tacou Morri Aquele mano que treina meus inimigos Deve ser ele Eu não sei Ah, morri, véi Sai quadrado Ai Nossa, deu a cara Ai Ai, regra Ah, eu acertei Puxa a médium O titã O titã O titã O titã Ah, velho Será que ele O titã Tá no inferno Tá na base Tá na base Nossa, tá na base Nossa, tá na base mesmo Tomei na... Na botiche Tá na base Meu Deus, mano Não sei se tá na cara com o cara Não, que eu não sabia que tá na base Você tava lá na base ainda Tá na base, não tá na base Salve Ah, entendi Entendeu Ah, vou fazer uma coisa aqui Pera aí Pra não ficar assim fechando o meu jogo Vou fazer o seguinte Tela preta Tela preta Tela preta Mano, tela preta Não, volta first Volta first não, por favor Aí, voltou Precisa que não voltar mais aí Falei? Pronto, já era Tem que fechar live E abrir de novo Equipe inimiga eliminada Pera aí Que eu tenho que botar meu Botar Eita Ixi Ah, pensei que tem mais uma bugada aqui Não sei o que Mas tudo bem Aí, voltei Meio Tô com 73 Ah, tá, você tá... Aí Pera aí Deixa eu botar esse negócio de chat aqui Bota o chat aqui Coloca aqui Assim já era Meu Deus, mano Olha o dinheiro, ele deixou eu morrer, cara Na moral, mano Tem simbronto Voltei Aí Nossa senhora Vou fazer um 4k aqui, ó Na live Pra vocês É um, né? Não Nossa, não sei Tem que tancar, né? Dei tiro com o dele É o Deus Deixa eu ver... Gordela Nananana Não Lembro de mim Início da rodada Bomba de querida Ah, estragou, entendeu Traga, meu por... Tá ping de... Eu tô com ping vermelho, velho Ah, pô, mano Tô triste, velho Por que eu tô com ping vermelho? Por que que eu tô com ping vermelho? Explica Tancou o HS Ah, já sei Acho que que ia fazer aqui Fecha Inferno Fecha, velho Agora voltou Quer ver? Biso humilde Leo Vitória Gameplay Quem é? Eu não sei, mas tudo bem Ih, tem uma facada ali Facada lendária Porque é uma facada da... Uma facada linda Pode dar a cara, ó A cara, velho Tem costa Tem costa Vou fazer um costa do costa Mais um Deixa eu tirar precoce aqui, não, velho Ah, tá aqui Ae, velho Ae, boa só Esse cara tá na base? Ah, ah Entendeu Vai, já está Frigui, frigui, frigui Ah, não, velho Senhor Desmude Por que não é São Paulino? Entendeu Tá bom, cara São Paulino é meio que Salve lixo Salve pro lixo Salve pro lixo Tô olhando tudo agora Por que eu tô com o negócio aqui do lado Coloquei uma... Um bate-papo aqui do lado, sabe? Ai Vamos lá Ótimo sniper Eu tô com ele Soled, dropa a bomba Bota com a HS, vai Ai Onde vai? Pera, morro Bomba derrubada Repara, repara, amigão Moral, mano O cara tá miado, mano Dei tudo bom nisso Eu tô sem vida mesmo Tô sem colete Eu não vou morrer pra ele Aqui eu morro pra ele Nossa, que caralho dele Ai, ai Ai Opa E aí, hein Não vai dar não Não vai dar não Cê é louquíssimo do cara Moral Guardela Não, olha o português do cara Olha o português do Matheus Guardela É horrible Horrible Mano Horrible 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 É o seu português, cara Puta merda, mano Me horrível Puta que pariu Cagou Olha ele Não, foi skill, mano Toda hora que eu cago Toda hora que eu defendo Ele fala Eu sei que eu caguei Eu sei que eu Dei uma sorte na mira Mas, pô, mano Não precisa falar não Eu sei que dei sorte na mira Precisa falar ou não Toda hora Toda hora o Jureg fala isso Toda hora Toda X1 não é da vida real X1 não é da vida real X1 não é da vida real O cara fez Legal Pluir suled Olha, porque O nome do cara não tem É um acento aqui, ó Tá vendo? É Baphomet É MIT É MIT Não é verdade É Baphomet Então, Baphomet Ele tá bafurando o que? Bafurando o match Entendeu? Ai Baphomet Eu falo Baphomet Só que tem cara Que fala Baphomet Né? Full Appellation Peraí, deixa eu botar Deixa eu botar for 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 no engenheiro Aqui, peraí Ih, for for nojento Engenheto Estava 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 continuar Na mão, ficava no P99 Botar uma mina Uma CW Porque eu sou um cara Não vou usar, mas tudo bem, né? Isso daqui Isso daqui Vamo botar uma... Isso daqui É A mãe do Juraik Vai bater nele, ó É, ele não for fazer, ó Tá ligado? Aquele pique Na mãe vai me bater Deixa eu dormir logo Meu Deus Cadê o que o cara fala? Na moral Na mãe vai me bater Deixa eu dormir logo Vai dormir, mano Não tô te pedindo nada, velho Na mãe vai me bater A vontade Deixa eu falar uma coisa aqui Ae, telepark Olha os cara lá, mano Fuline 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 Os cara Jurek 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 Descendo Não é Não é Jusualdo 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 Vai ser Jusualdo o nome dele agora É, Jusualdo Jusualdo Não, é Jusualdo Blood Passou... O cara pulou ali, velho Peraí, tem um cara voceando aqui Poxa, tem um cara voceando aqui Poxa, tem um cara voceando aqui, velho Tem um cara voceando aqui Aqui Fulpinada Me 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 Tô aqui? Não, botou nada, isso Mano, eu tô com sono já, tio É, Lord Cê tem que trampar Uma ilha trampa ainda, cê tá maluco Batei até uma preguiça Olha esse médico Melhor posicionamento, cê é louco X crazy bullet, cara Nossa, velho A gente tava com uma hs, velho Eu que ri Me Eu nem vi, velho Vê na live, veio o Jurek O Jurek Tancou Eu vou te agarrar isso, sei lá Titã Acho que foi feitão e eu confundi com a hs Acho que foi isso Mano, eu fui o dinheiro, velho Vou lançar aqui, vou fazer um grubo Vou fazer um... Desculpa, 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 desculpa Desculpa, velho Eu vou coar Tamo a ninja no pé Eu tava precisando da base agora, mano Claro, né Olha os baseiros Olha os baseiros Olha os baseiros Três, cara, velho Nossa, nossa Porra, morre, bicho Na moral Mano Ah, tá É porque eu acho que foi digitado, tá ligado? Eu confundi Mano, veio em três Mano, hein Se eu montasse os três, velho Eu ia endeperoso ainda em mim Ó, se fosse o... sei lá, velho Os deuses pra fazer um desmaga ali Se fosse um hack Fazer um desmaga ali O cara se matou, velho Só o médico, ele é pedoso, velho Me O cara tá no bombe O cara fica depressando no bombe, velho O mangard tá um aberto Legal Defusa tá difícil aí ou só? Aí, amiga Tá, vai Bomba desarmada Rodada bem assistida Pastel Pastel Eu Acho que na live eu não tô vendo mais FPS Mas eu consegui ver mais FPS Entendeu Tem FPS agora Tem FPS agora Ah, tem FPS Se nem é sigsauri, maluco Vamo é sigsauri Me mete sem FPS Ih, essa mesmo tá bom Toma Xiii, tá bom Já aí, já tá um... Postou esse dedo, velho Ai, o cara me viu Ai, eu vou Ai, que... vem Mano Noventa de assistência, na moral, seu lag Vai papar a avó A avó? Já vou amanhã, já Fugir Tá lá Ó o... como gordure Ó Vendo osơi de novo Not wait Vem qui Passa Flip Fire, né Nunca falha Como acho que vai visitar essa Né URITIU ForRITIU Então aqui ó, vou pegar ele de tua costa velho, porque eu sou um cara muito... Ah! O meu HSB, beleza? Tanque HS aí, você é louco. Tô com vontade de chorar, mano. Vou botar a mina aqui ó. Explode a mina! Ai! Bote ali. Morreu. Olha o cara aí, velho. Bote tu! Uxi velho, uxi velho, o cara tava com silenciador na CETAR, emoção estranha. Fiz besteira. É que eu li o caguagué em cima. Só um pouco tempo atrás que eu percebi que esse mapa na verdade é um aeroporto. Eu acho que era um... como tu fala? Um aeroporto de... Fala, um aeroporto de mosquito. Eu acho que era isso. Aeroporto de três. Aeroporto de... Aeroporto de trailer. Aeroporto de trailer. Trêlter, velho. Trêlter? Trailer. Aeroporto aqui de baixa? Aeroporto de... Aeroporto de parque. Não, velho. De ônibus, aqui ó. Tá vendo o ônibus aqui ó. Aeroporto de ônibus. Mano, namorou. Cala a boca, velho. Bus porto. Aeroporto de ônibus. É bus porto. Aero. Mano, isso... Mano, isso... Buros Porto, acho que é isso. Tá tentando ser engraçado. Ah, mas tá dando mini-hit, velho. Ah, vou jogar de sniper, foda-se. O louco, velho, o cara matou em instante. O cara matou em instante. Ah, vou trocar de arma, velho. Que isso. Tudo dissertar, velho. O que eu vou dissertar? Tem um cara na nossa base. Tem um cara lá na outra parte. Mata! Mata, seu meu Deus. Pode minhar nossa base, velho. Ai! Você tem que fazer isso daí no engenheiro, não no médio. Eu tinha que fazer isso aí. Ele tinha que fazer isso aí. É, aí vem um cara à costa. Adivinho. Meu Deus. Só que ele continua lá. Costa? Ai! Tô gordura. Nossa, a minha aqui tá muito top, velho. Não, 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 não. Os caras ali. Muito ruim, aeroporto de... Não? Aí, gordo. Aeroporto de José, velho. Não, olha o... O Jurega, aeroporto de José. Me... Mano, cala a boca, velho. É, você quer ser engraçado, velho? Foi falar o palanque. Você vai ganhar um citado por dia, velho. Descer, final, velho. Porra, que caralho, desisto. Na moral, velho. Só morro nesse cocô. Tá muito bom. Aí, gordo. Eu tô com a avalanche, só que eu esqueci o rock, mano. Eu não escutei o cara ali, velho. Aeroporto de José. Meu Deus, velho. Mano, você meio que puta me atrapalhando, velho. Vou trocar de arma, velho. Você tá matando instantes, velho. Eu tenho um palanque de sala falando que... O Acre é... O peitão, velho. Eu tô de titã, velho. Eu tô com uns oito tiros, velho. O moleque falou que o Acre é na África porque... Porque tem dinossauro. O cara tá com a mira de ferro, mano, na Magpul. Beleza, vai matar três mil caras aí. Vou roubar. Não, tem cara que consegue, pô. Essa mira dela é boa, pô. Tem zoom rápida. Tem zoom... Oita. Tá roxando aí. O que eu tenho aqui pra botar? Eu tô com uma criou-ar aqui na bomba. Eu tô com uma beleza, velho. Tem criou-ar pra aqui, velho. Eu tenho 600 criou-ar pra aqui, velho. Pra nada, né? Porra, velho. Não tem eu. Tem sniper lá, velho. Vamos usar uma smoke. Tô matando de sniper. Não tô matando de médio. Não tô matando de fuzileiro. Não tô matando de engenheiro. Vamos matar, tio. Pega um cara desse ali, né? Só a frente. Bomba plantada. O cara embaixo, velho, no buraco. No buraco, no buraco. Tem cara desse ali, velho. Vem cá, bichão. Ai. Ele errou o tiro. Muito bem, velho. Porque senão... Ele tem mais quanta bala pra chutar ainda. Ele está no... Morreu. Que que é? Vamos ver. Haroldo. Haroldo, velho. Que que é Haroldo? Vamos jureir falando ali. Haroldo. 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 Haroldo, mano. Haroldo. Tá indo. Vamos lá, não tem mais Snarp, muito bem. Porque eu não quero tocar o tiro com o Snarp. Eu quero tocar o tiro com o Snarp. Eu quero tocar o tiro com o Pissoleiro. Pissoleiro é a melhor classe. O melhor que eu vou tocar o tiro é o Pissoleiro, velho. O cara me salvou, mano. Eu sou um jogador profissional de Orphace, sabe? Jogo há três anos de Orphace. Foi mal, senhor. Eu não me fixei. Foi mal. Tentei médico, mano. Falei. Nossa, tem um negócio... Olha aqui, olha o Pixel aqui, gordo. Pixel. Eu tenho um gordo, o gordo, o gordo. Vem cá. Vem cá, Pixel aqui, ó. Aqui, ó. Pixel aqui, ó. Pixel aqui. Vem cá. Pô, você é muito ruim pra subir aqui, velho. Aí, gordo. Vou dar um corixo aqui, ó. Vou dar um caralho aqui, velho. Vou dar um sim aqui. Vai. Dá caramba, amigão. Dá um caralho, amigão. Meu Deus. O cara não deixou morrer pro Clay, velho. Olha o cara ali, mano. O cara deixou eu morrer. Onde ele tá, velho? Onde ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá? É porque tava na caixa, né, velho? Tem como ver. Eu acho, sei lá. Não tinha de ser. Não, ele tava na bomba mesmo. José o quê? Os cara, velho. Tem como até... Ali, ó. Essa missagem foi retida pela NASA. Foi... Foi resessurada. Arma por... Ah, ah. Support, 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 support. Agora, tchau. Pessoal, eu vou dar um sim aqui. Ó o caçador, bichão. Ó o caçador. Ó o caçador. Vou morrer. Matou só um snar, pessoal, velho. Que isso. Peraí. Toto faz, velho. Vou exibir aqui, ó. Exibir mensagem. Moral, velho. Pronto, exibir. G.H. Games, velho. Ah, tomei. Pô, tá de chorado, velho. Não matei ninguém. Pior que eu. Pior que eu. Não, pior que eu não tem, velho. Pior que eu só tenho o quê? Esse sandra aí, cara, velho? Ai, 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 ai. Eu sou muito ruim, cara. Desculpa aí. No cadê, velho. No cadê. Não tô ajudando nenhum time, velho. Só ligo pra cadê. Vou virar o jurega, velho. Tô nem matando, mano. José da zoeira. Pensei que era o José dos Games. Perdemos a rodada. O inimigo desarmou a porta. Nossa, uma pinga. José é o quê? Esse é o fudido. José é full pistola. 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 Pistola na rodada. Bomba adquirida. Pistola. Não, é José dos Hs. Não, é José dos... Pumbos. Cadê? José dos... José dos... José dos... José dos José. José dos José. Vai junto aqui. Vai junto aqui. Isso, Sam. Não tô sem vida nenhuma, velho. Suporte. 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 Pumbos. Pumbos. O cara aqui, ó. Suporte. Vamos bater o cara. Corre. Vamos smacar. Vamos smacar. Vamos smacar. Vamos smacar. Vamos smacar. E aí. Jogê do José. Jogê do Jorge, velho. Joguinho. Jogê. Jogê. Nossa, se gorda, velho. Jogê é Jogê. Se gorda, velho. O Gordo é melhor que todo mundo no clã, velho. Carrega nóis, hein? Olha aí, ó. Ô, pelo amor de Deus. 9 e 0, te jogo muito. Representa no clã, velho. Melhor que o José. Esse José é mó lixo, velho. Pelo amor de Deus. Esse José dos Jogê é mó lixo, velho. Que isso. Puxa. Nem no F, velho. Nem no F, velho. Dos Gordo, tá ligado? Dos Gordo. Outros Gordo é 3, caralho. Contando comigo. Ah, então. Eu não sou Gordo. Mas Sonic é Gordela. E aí, eu meio fixo. Era pra ser Magrela, então. Era pra ser Magrela. Magrela. Sei lá. Eu vou virar um... Eu cansei, velho. Eu vou virar um médico, sabe? Eu vou virar dozeiro aqui, ó. Eu cansei. Manic, né? Mas... Eu acho que o Gondi que eu vou pegar, velho. Vou colocar um médico de player.dozeiro, velho. Um dia. Um dia eu vou fazer isso. Ah, mano. O que que vem aqui? Ah, vem a X. Eu vou jogar de a X, velho. Peraí. Ah, o que que temos aqui? Eu contra o Soled. Ih, velho. Eu vou perder, mano. Não dá, não. Eu nem sei focar a HS, pô. Nem sei dar a HS. Como é que eu vou vencer do José, velho? Como que eu vou vencer de um cara que... Se eu pular uma fotinha de Naruto, eu já sei que é o José. Ô, louco. Falaram que o José é o... Sei lá, o Boruto. Não sei. O que que temos ali? Peraí, peraí. Sou pior que o player Soled, mano. Pode chamar, pode chamar, pode chamar. Ah. Não, eu vi a coisa errada ali. Ficou marcado ali com o vermelho, velho. Legalzinho. Beleza. Aí. Oxi. Oxi. Ô, Sam. Sam. Fecha uma coisa aberta aí. Tem uma coisa aberta aí, velho. Fecha, sei lá, o da amigos, não sei. Tem uma coisa aberta aí. Por quê? Tem uma coisa aberta aí. Não tem como se aceitar. Tem uma coisa aberta. Peraí. Mas eu já aceitei. Oxi, bugou. Oxi. Oxi. Eu vou não se desvirar na live aí. Olha aí a live como é que bugou. Olha aí. Depois. Eu fico dando uma recusada. Eu falo, oxi, mano. Olha aqui, mas aqui, velho. Como eu tô ruim de narra, velho. Não sei nem que o scope, ó. Tá ali. Tirando junto com o microscope. Nossa, que é essa aí? Caramba. Vem aqui. Eu tô dead. 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 Tá dead. É a quê? Meliodas vai morrer. Sei lá, hein. Um monte de escada. Esse joio é muito desatraninho. Não sei. Que isso. Meliodas, velho. Quem que é Meliodas? Não sei. Deve ser do... Eu acho que é do Mortal Kombat. Eu acho. Não é? É do... Acho que nem lembro como é o nome da live aí. Natsuno... Natsuno-san? Natsuno-no-san. Eu acho que é isso. Uxi. 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 Esses vidros lá, velho. O negócio bugou. Peraí. Peraí. Tá tudo com o preto. Peraí. Acho que foi o scope dele. Esse scope aqui ele bugou, velho. Esse scope aqui ele bugou. O louco, velho. Animes... Deu a Juse... Jusei é lá animes. Amém. Que? Animes lá, José. A Jusei é lá animes. Amém. Que? Tá bom então, né? Tá bom então. A bugou só. Peraí, eu só vou mandar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O bug. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, 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 ai. Eu acostumava com a cor do first out, velho. Eu acostumei muito com o que eu gostei dela. Nossa, mas é mil anos pra desbugar, velho. Que isso. Nossa, eu teria ali, velho. Era pra que as fotos tivesse um negócio aqui, eu matava, velho. Ai, finalmente. Música hertz no sai do AX. Vamo ver ele, ó. Gordo, fui. Fui. Pikachu, raio solar. Exibi. Peraí, tô ouvindo essa vez. Tô ouvindo essa vez. Que? Conta a música aí, Sam. Ah, conta a música aí, Sam. Tá ouvindo essa vez. Conta aí a música, Sam. O Jurek tá pedindo. Planta bomba. Ah. Início da rodada. Peraí. Pensa na música. Meu Deus, plantismo. Fui. Gordo, fui óbvio. É porque tipo, quando essas palavras é bem obscena, sabe? É obscena. Aí não mostra, tem que exibir. Mas como não é muito forte. Como não é muito forte, eu deixo, te ligado. Dá cara, 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 dinheiro. Filha da puta. A gente foi pro outro lado. Merdinha. Som cravado, espera aqui, mano. Vim em costas, velho. Ai, tem em cima. Errou. Acho que tem, ah, tem em cima a V, velho. Vim lá. Deus, calma. Não sabe pronunciar FU, não? FU. Seu corpo óbvio. É FU ou FUI, velho? Porque a televisão aqui também tá muito grande, tá muito pequeno, não conseguiu. FUI. É FU ou FUI? Sei lá. FUI. Ah, FUI. Ah, tá. Tá me deixando louco. FUI. Não, é porque tava lá. Não conseguiu. Eu pensei que era FUI. Está de portas abertas. Eu disse FUI. Não, 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 não. Isso é mal. FU, cara, não FUI. É FU. 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 Se tivesse um cara lá leve, isso... Ai, eu morri, morri. Eu imagino a hora errada. Eu disse FUI. Ah... Entendeu. É, não tem regime, mas eu não tenho a vontade. Sabia, mano. Não bombe, não bombe, não bombe, não bombe. Não bombe, não bombe. A direita, lá da lá de esquerda. Lá no fundo, lá no fundo. Lá lá de esquerda, esquerda. Morreu, sou o Bulte, Bulte! Bulte, desgraciado. É, linchou, linchou. Esse gordo, velho. Muito ruim. Ah, sou ruim mesmo, mano. Olha aqui, Zé, bateu. Tô caigando, velho. Só pra mim. Não sei, velho. 3 barra 1 não fala. 3 barra 1 não fala. Ah, vou chamar um de ligação, velho. Juro, não vou fazer não. Tire snapper. E se eu não quiser, velho? Como é que fica? Moral, uma vontade de comer um pastel, mano. Fica aí. Ah, é verdade, não tem como. Pera aí, fica aí, ó. Ah, é verdade, não tem como. Ih, não tem como. Desculpa, botação, porque aqui não é... Ah, fica aí, pô. Com vontade, cara. Certamente que sim. Não tem como. Desculpa aí, Miguel. Ah, o cara do meu time me flash. Sensacional. Tá vindo costa aí, Soled. Marca a costa aí. Ah, entendi. Eu tô com a bomba. Eu ganhei um costa aqui. De nada. Vou eu pra lá cá, ó. O resto, vou lá. Prevejo 2x1, hein. Cês... Tão vendo que eu... Começou muito... Tô prevendo 2x1. Ah, filha da puta, mano, que isso? O cara me mata, o sã. O cara me mata o sã. O cara me mata o sã. O cara me mata o sã. Como assim, sei o cara do nada, velho? O cara me fez. O cara me matou e deixou o sã deitadinho ali, mano. Na moral. Mas o cara não diz nada, mano? Amoratou. A vontade de chorar. É, eu era mesmo. Do sniper eu sou ruim. Você gosta de jogar do sniper. Eu gosto do scope do sniper. Eu gosto do scope assim, ó. O cara é o Ronaldo. Eu acho, né? Se tivesse um monitor melhor, velho, se eu tiver que aumentar hard, você matava ele. Quer dizer, matava não. Mota esse cara, velho. Eu ri. Filho da puta! Espera aí. Deixa um fuzil, velho. Pode ficar mais legal. Eu vou... Não é como Tony Light, né? Pra ficar morrendo chato. Ah, sério, mano? Meu chato ficar morrendo, peraí. Toda hora. Moral, seus merdas. Nossa, queria ser uma espinha aqui demorada, velho. Uma cabeça. Aí, vamos jogar certo aí. Agora vamos jogar certo. Olha aqui como eu vou jogar. C3, X. Nota dos granadas. Baioneta e GG. Aqui, ó. Vem cá. Mexa com o bichão. Vem. Eita. Vem cá, bichão. Vem cá. Vai lá. Vai lá, autista. Mata a sua esquerda. Ah, sétimo. Aí, ó. Meu Deus, mano. Agora que eu sou fã, tá bom, vou parar mano, vou jogar normal agora. Vão ganhar aí mano, bora. Essa eu não quero perder não. Agora provavelmente vai ser 1 né, pela quantidade de snarpe que tem lá né. Peguei ele daqui né, tá ligado. Nossa, cê! Que? 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 Moral mano! Olha o live véi. O cara deu nem 100 gols. O cara cagou em 2 mano. Caramba! Muito forte. Cê é louco, muito forte. Mano, imagina a felicidade. Nossa, na moral véi. Entrou muito... Quer outra? Toma trouxa, nossa, quer outra? Quem querem outra? Eu quero! Vou dar outra aqui nesse cara, peraí. Ai! Não vai ressar não, Miguel. Oxi! Oxi! Não precisa que ele... Tem um fogo. Não precisa que ele tirar a cara velho. Aí eu te diga a cara, porque eu não quero morrer com PT né. Mas isso tá bom né, esses caras tem mais... Não é que tipo, eu pensei que sim mano, eu tô furrido. O cara tá ressando né. Ele vai puxar PT ou ficar recuado, tirar a cara. Vou tirar a cara também né. Porque eu não quero morrer. É mesmo? Aí deu a cara no corredor assim de boa. Sem nada. Querendo ressar. Tá loira não. É bugado, é bugado, mas... Fazer o que? É explicação perfeita né. Dei ligação. Ai... Tem meu. É médico, relaxa pô. É médico aqui ó. Tem raiz ali na porta da ligação. Pega dois aqui. Porra, aonde tá o médico que filha da puta mano. Na moral. Não segou. Ó a bomba aqui ó. Essa é eu. Quero esse cara, quero esse cara. Não quero ver o segundo ele. Tá aqui? Tá ele aí ó. Corredor véi. Querem outra. Ah não, pera aí. Que 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 que. Eu pensei que ia por exemplo que ele gira véi. Anteo HS. Mas não tava. Eu acho. Tava já ó. Tava agarto já. Não. Quatro ping. Marou. Comédio. Pronto, a gente tá no tiro normal. Tá. Dando. Tá tancando muito o que fez. Opa. Ó o 5. Opa. Corre que tem médico. Opa. Corre, corre. Vai smoke, vai smoke. Para smoke. Vá lá. Não parou. Corre. Cobri ele aqui véi. Vou cagar na smoke ó. Ah... Ah, punição, sou muito ruim velho. Cadê o talico? Talico? Gordo tomou um bocão. Tático, cadê o tático mano? Tático o que velho? Aqui é só as mãos, só não usa a cabeça. Só as mãos só cara. Na moral. Eu só uso a mão velho, não uso a cabeça, tá ligado? Descendo os locais de instalação da bomba. Só isso que eu faço. Usa a mão aqui ó. Usa a mão aqui pra atirar, tá vendo? Olha, tá vendo esse dedinho aqui ó? Esse dedinho, eu uso essa mão pra segurar aqui e atiro, só isso. Tá vendo? Vai ficar mais fácil você ver ó, esse dedinho, essa mão, tá vendo? Legal, agora vamos meter um caçador aqui ó, o jacara matou dois aqui ó, com o caçador. Nossa. Opa, a bomba tá aqui. Ah, sai daqui velho. Oxê. Equipe inimiga eliminada. Que só usa a mão. Dá pra ver que só usa a mão. Amor, esse cara é o maior bicho mano. Só clica de mouse, só clica de mouse. Clica sem mouse aí, seu merda. Ah, o Goro, esse é você aí Goro, só clica de monitor, velho. Folda-se. Só clica com a mão, velho. Quero ver que tá com o pé. José, seu gay. Um monte. Ai, ai, ai. José do José, mano. É o José da mão. Ai, saudade da voz do José, namorado. José. Volta, José. Gostoso tesão da minha vida. Aqui ó, José aqui ó, José. Vou até mostrar pra você. Deixa eu falar meu, o que você fazia. Peraí, José. Vou te ensinar aqui ó, como é que você faz aqui ó, José. Você vem aqui, ó, Discord, tá ligado? Você vem aqui ó, você vem esse cara aqui ó, você tira o line set de um dele. Você adiciona de novo, sabe? Me beija na boca. Aí você entra aqui e tem um, tá? Aí você faz isso de aerona. Não vai nada. Você faz isso. Larga essa menina aí que ela não gosta de você, mano. Quem gosta de homem é viado. Fica quieto. Seguro. Fica quieto aí, gordo. Beleza. Eu gosto de você, José. Fica comigo, cara. Fica quieto. Eu queria que tivesse aumentando a fonte, né, do... Esse negócio do YouTube, né. Acho que eu vou diminuir a visão da minha TV. Peraí. Aí, José. Aí, José. Vou montar o PC, ó. Vou comprar as peças aqui. Faltam só a placa de vídeo. Peraí que eu vou aumentar a... A RAM e o gabinete. Quando eu comprovo, eu jogo a Rocket League com você. Mentira. Não gosto de jogo de merda, não. De melhor a visão da minha TV. Peraí. Uma outra coisa na joga. Sem ser Rocket League. Rocket League é uma merda, cara. Na moral. Jogo merda. Agora fica demais. O jogo é tão merda igual a sua vida, José. Seu merda. Agora tá pra ver. Porque eu tava fogado na minha TV. Agora tá em HD. Mais fácil. Ui. Eu sou homem. H. Eu sou. Eu sou. Ai, beleza. Ah, e o man com H. Que delícia. Adoro um H. Entendo. Início da primeira bomba. Aí, eu tô fuping, hein. Aprende a smoke comigo aí, ó. Pede a smoke comigo aí, ó. Aí, ó. Smoke top. Tá ligado ali, ó. Sete, cara. Por meio. A de Deus que a memória rank falta. Ah, na moral. Tá cravado no bomba. Tem reis, tem reis, tem reis. E bosta, velho. Meu Deus. Eu subi sem querer. Peraí. Tem base. Costa, é. Aeta. Poderou três. Uma pá esmaga, hein. A mãe falou que é uma pá esmaga. Quero ver. Essa, 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 essa. Essa é o pai, mano. Essa é o melhor. Ai. Tá, maluco. Corre bem. Ai, fica tá ressando, velho. Oxe, o cara começou a ressar. Costa, 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 costa. Ai, 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 ai. Miolo. Tá no aberto. Ress, 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 ress. Esse mesmo, esse mesmo. Esse mesmo. Vai no ressar não. Corre. Que fala. Zero barra três no primeiro round, velho. Imagina no quinto round. Imagina no quinto round. Ô, gordo. Gordo. Olha a foto que eu mandei no disco. Vou olhar já. É a foto de uma memória RAM. Até que é bem boa. Rai, comediante. Nossa, dois caras marcou o Ronaldo, velho. Nem sniper com um fuzil. Ai, eu quero tomar queda. Veio um desmaga aqui. Pensei que só um cara marcou lá. O vermelho é o base, velho. Mas não um cara ali. Dois caras marcando. Depois eu vou tocar pra... Enfim, pau. Olha o cara. É pro player. Olha só, velho. Ah, velho. Na moral, cara. Pro player seguro, velho. Meu Deus, mano. Nossa, pro player seguro. Tomou, deu marcado. Essa massa dele joga bem. Ele carregou na partida lá. No primeiro... Primeiro arranque da live. Mas você é cravado, seu merda. Esses carros estão tancando esse cocô ainda. Vou jogar de AX. Tem que pegar a smoke básica, né? Ai, 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 ai. Que? Que? Errei. Corre, Berg. Dá cara aqui, meu ar. Eita. Tá onde? Em cima das lajes. No laje. Peguei trilho. Tá deitado aqui na laje. Foda-se esse cara aí. Bomba de querida. Que cara na... Trilho? Na moral, o cara do trilho de tampo ficou deitado, mano. Bomba derrubada. O outro tá na laje. Deixa na laje esse merda aí. Legal, ele sabe que eu tô aqui, né? Danado. Ih, ele pulou, doido. Vou correr que eu sou filho de Deus. Confesso que sabe que eu tô aqui, né? Otário. Ele nem abriu, eu pensei que ele ia abrir. Que bosta. Bello cover. Ah, mano, tá smockado, velho. Não tem como ver nada, porque eu vou dar cover. Ele preferia ir em smoke esse sniper. Não tem como ver nada. Passa a bomba. Passa a bomba. Pra se rogar meio, o Gull tava morto faz tempo já. É verdade. Acho que é que eu me smock, sei lá que eu acertei? Deixa eu ver se eu acertei. Acertei? Hum, errei. Valeu. Smocki mais um aberto do que o... Não sei o que. Não desresou, velho. Já pode fazer assim, ó. Não, não. Não, um vermelho, mas, né? Acho que é esta mesmo. Não tem na base. Beleza. Me roubei. Ai! Tem um botinho de time. Legal. Eu sou lá. Item em cima. Ah, velho. Eu ia tentar fazer um... Costa na EF. Segura a costa, na verdade. Que descapacete aí? Do que? Onde que eu li? Meu celular, velho. O que foi, José? Ah, por isso que eu morri. Ah, você quer dizer... Ah, entendi, entendi. Porque eu morri pro Calala lá, né? Mas eu prefiro ele, velho. Porque... Atapora eu li, mas... Na maioria das vezes ajuda, tá ligado? Quando eu não for... Jogar um CF, ajuda... Os caras não tacam muito flash. Os caras colocam mais play, já sabe? Ajuda mais. Ajuda mais a play. O declare, quer dizer. Mata! Mata! Meu Deus! Futuramente eu vou pegar o... O capacete Halloween, que é anti-fresh e via a play. Futuramente. Antifresh. Antifresh. Não vou zoomar aquela, não. Vou tirar esse cara olhando o que eu dei aqui. Eu vou zoomar o outro lugar. Moral, mano. Isso, o cara mal dá a cara e me dá uma bala em mim. Tava certinho, tá ligado, né? Que você é ruim, pô? O cara pede tudo em primeiro. Acho que foi isso. Não sei não. Pô, caralho. Não resta não, vamos lá. Tancou o filho da fruta, mané. Matou ele ainda, velho. Não resta. Errou. Olha ele aqui, olha ele aqui, olha. Boa, monstro. O esquema é de campo, moleque. Pode restar, monstro. Resta, monstro. Resta aqui é GG. Eu vou dar a cara maior que a menor. Aí é o rote do reis. Isso é muito dar a cara ali, velho. É um cagão, ali dá pau. Primeira vez que o cara caga em mim, velho. Primeira vez não, mas... É difícil. Modada bem sucedida. Ô cara, já ia dar um cego nele já, velho. Cê impudiu o cego do cara, velho. Segura, velho. Do barra 7, velho. Moral. Tá ligado? Sou um José e o Junior, velho. Sou um José do Junior. Um Junior do José. É o que, meu amigo? Eu passo. Olha lá. Beleza, velho. Ih, errei. Beleza. Trilho gordo, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Trilho gordo, eu não quero morrer. Trilho gordo, eu vou te passar. Eu não quero passar, cara. Não vai não, cara. Eu não quero passar, trilho gordo. Eu vou morrer, eu morri. Eu errei o cara parado. Eu errei o cara parado. Mano, olha isso, cara. Olha lá. Eu fiquei de lado, velho. Que que é isso aí? Eu pôr ele de lado, caramba, se eu tô ganhando. Se eu tô ganhando. Se eu tô ganhando. Solete. Que vejo no inferno, mano. Pro papelão ali. Vou puxar, vou fazer a calda dele. Vamos ver como é que acontece. Errou. Tá ligado, cara, ela deve ter dele aí, então, né? Então, vamos fazer as coisas agora. Ah, foda-se também, tio. Acho que ele tá lá no comecinho, lá do... Do house. Três barra dois. Três barra dois. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha, olha lá. Ali, ó. Beleza, velho. Olha isso daqui, velho. Nossa, olha isso daqui, tem momentos aqui, ó. Tão momentos aqui? Não, pera aí. Por favor, para quieto, velho. Olha isso daqui, ó. Olha isso daqui, velho. Pera aí, filho de raparinha. Tem momentos aqui, ó. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, velho. Olha isso, mano. Que isso, velho. Vão pra chorar, tio. Olha isso, olha isso aqui. Olha lá, olha só. Olha aqui, legal. Olha isso aqui, velho. Eu vou dar um copé com esse dinheiro aqui. Ficha Elvis. Eu vou dar um sim aqui, ó, no papelão, velho. Tá no tiro. Passou. Aqui, ó. Passou um pra um e o resto eu não vi. É, sniper. Não mora nem da cara, velho. Ah, velho. Passou um, passou dois. Três. Tem que ir ver aqui no caminhão, ali na verdade. Passou três, velho. Na verdade. Ah, é. Eu rushei o papelão. Como é que foi? Acho que você quis dizer ficar no papelão naquela parte. A visão não é não, meu amigo. Eu sei, peraí. Tá acabando aqui. Três a três. Meu Deus, onde é esse tiro? Gordo, favela, favela. Eu não quero que você ganha a granada, velho. Meu Deus. É um buraco, Gordo. É um buraco. Muito destrictive, velho. Olha como eu tô. Você tem CP de peça. Caminhão, amigão. Caminhão. Mas se eu morrer no caminhão, eu tô nem. Olha que morro. Não quero dar calma. Bomba plantada. Acho que eu ia ficar na uma. Acho que eu ia caminhar, não sei. Rush com flash e granada trilho. Sério? A calda do José. A calda do José. Rush com flash e granada trilho. Jujê. É, a calda do Jujê. E granada trilho, velho. Rush de trilho, hein. Defende ainda, hein? Certeza, José? Então tá. Ruba não, velho. É tudo de boa. Não quero me impressionar, porque não. Se não, vamos repressar. É pra montar o cara pra isso aí. O gol de passar a cal errada, mano. O cara nem tá na cal. Eu falei, eu devia ter ficado na 1. O cara foi lá. Melhor cal, velho. Que cal ordeninho. Passou, né? Preciso que aceleram, mas tudo bem. Não vou falar. Ah, não. Não, tô sós. Olha aí, gol. Não tem ninguém? Tem dinheiro. Não quero passar por aí. Ok. O porquê de médico passou na frente. Eu até vejo ele num fuzil lá por causa desse. Sozinho? Eu vou sozinho pra morrer e vou zinar perna? Não, não é, velho. Não é o time inteiro. Olha aqui. F***. Na verdade, é rush que tem que ter uma boa escolha, velho. Contra a definição. F***. É, se eu não tomar a fish kill e for 1, velho. Se você consegue dominar a trilha, é de boa. Mas tem que ter o time inteiro rushar. E vai tudo mais, né? Com o ICF. Mas é verdade. Olha aqui, não vou fazer isso, não. É isso aí. José, quero pizza. Traz pizza, José. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ai, médico, casa abaixo. Eu sou o seu iniciador. O cara me escutou, velho. Agachado. Como é que eu não entendo? Eu não escuto agachado. Eu só escuto ali pro bando, velho. É verídico. Vou pegar informação. Eu não quero pegar informação. Eu não quero pegar kill, velho. F***. Queria pizza. Oi, o cara tá... Ah, não. Na moral. Onde o cara tá, velho? Ah, não. Vou jogar sério com vocês, não, velho. O cara tá 3-11. Puta que pariu, meu c... Nem Noé carrega esse cara aí, mano. Meu Deus. Acabar logo, porque não quer acabar, velho. O cara fica acompanhando na base, ele vai demorar nunca, velho. Meu Deus do céu, velho. Ele não é pra... Ele não é pra acabar, velho. Acho que o jogo fala. Não vai acabar a partida, velho. O jogo ou os cara, né? Ah, vamos perder isso aqui, tio. Na moral, mano. Vocês não estão jogando sério, não. Vocês arrombados. Tô tentando. Ó, 3 snipers, mano. Vai tomar no cu, velho. Ah, não dá, velho. Meu Deus, mano. Vou tentar. Ó, mal. Dos dois, marca a trilha. Marca... Ah, não, mano. Vou até chorar depois dessa. Que pariu. É dois. Eu consigo, cara. Eu não consigo morrer aqui. Ai, ai. Tem enjo no bombe. Ai, tem aqui no direito. Eu não vi o cara na smoke, velho. Puta merda. Ah, mano. No glitch, velho. Porra, só, LED. Na moral, mano. Oxe, cadê o cara? Oxe, ele foi na casa abaixo. Ah, mano. Sobrou os dois snipers. Calma, logo. Ah, nem acerta. Filha da puta. O outro acerta. Calma, logo. Pode dar, velho. Ai, tem que cortar assim. Calma, menino. Isso, acabou. Meu Deus, mano. Na moral. Calma, mano. O cara puxa sniper sem saber jogar de sniper. Moral, mano. E o seu jogador define a fauna só. Ô, José, mano. Volta a jogar aí, velho. Na moral, mano. Ajuda nós a jogar isso aqui com esses caras, pelo amor de Deus, mano. Me ensina a dar a ganhar isso aí, José. Vai tomar no cú. Ah, não vai noção do jogo, porque a caixa já saiu. Então, né. Ai, ai. Eu quero logo... Postar aquele solete de momentos caldo, velho. Calma, do sniper sem saber jogar de sniper, velho. Aqui, ó. Na live, eu vou até mostrar um pouquinho. Só mostrar só um pouquinho nos soletes de momentos, velho. Na live. Eu acho que ele deve... Mostrar só um pouquinho, velho. Ah, eu joguei bem no copo, então. Vou puxar sniper aqui também. Vou puxar a face aqui. Vou voltar a chorar do caralho, mano. Pera aí. Pronto. Porque não tem ela. Deixa eu ver se tá nesse... José, tu foi dormir. José, nem tá na live esse merda. Acho que tá... Acho que é isso aqui, ó. Aqui, ó. Talvez um caralho. Você vai voltar a jogar, tio. Pera aí, não. Aqui, eu vou mostrar aqui na live. Editando... Não, acho que é renderizado. Aqui. Aqui, pera aí. Pera aí, acho que... Se não eu voltar a jogar, a gente vai indo no Butantan. Não, 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 não. Ela vai atrás de você ir no Butantan, mano. Nós sabemos onde você mora, maluco. Eu sei o que você come, cara. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É por causa que tá muita coisa aberta? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Que que é isso aqui, véi? Oh, posso... Ah, vou ter que apagar. Apagar. O sombra ali mostrou uma senha já. Já passou. Oh, gordo. Oh, gordo. Olha na nave, pera aí, rapidão. Com certeza. Olha, a live é a vida. Pera aí. Pera aí, mãe. Olha, olha a live rapidão aí. Vou só ver isso, véi. Pelo amor... Não, não, não. Não, fez isso aqui. Olha a operação do seu LED. O LED mostra, não usou um clicker ainda. Olha o que, seu LED? Aqui, acho que é isso aqui. Eu só vi isso, véi. Pelo amor de Deus. Não, acho que é isso aqui. A gravação. Deixa eu ver. Aqui, eu só vi aqui um pouquinho. Aqui, olha aí. Vocês não viram? Olha de novo aí, ó. Sem me falar. O quê? Olha na live aí. Nossa, eu tô na live. Eu já vi ali, ó. É porque eu peguei só essa parte aqui, ó. CW. Olha, ó. Bintre do bigor, já é lindo. Um pouquinho mais de boom aí, né? Vai fazer tudo. Vou fechar a live. Tão, tão. Adiós.